Música É isso aí, estamos chegando aí com boas notícias, hein? Hoje nós falamos com o reitor Paulo Burmo sobre o acordo entre o FSM e o governo da Rússia. Também sabemos como está a questão do ingresso na universidade. E temos novidade nas obras do Campos. Em breve teremos uma nova cicloria. Confira também as oportunidades na UFSM. Fique conosco, esse é o Jornal da UFSM. Música José, estamos aí com o Jornal da UFSM recebendo hoje aqui no nosso estúdio o professor Paulo Alfonso Bruno, reitor da Universidade Federal de Santa Maria, que está voltando, chegando agora de viagem de Brasília. A gente descansou um pouco, está aqui conosco. E essa viagem a Brasília foi bastante importante porque o reitor tratou, entre outros assuntos, de assuntos internacionais, trazendo a universidade cada vez num contexto internacional, né, professor? O professor que esteve com a presidenta Dima e também o Vladimir Putin. E um encontro bastante proveitoso e principalmente com a possibilidade da nossa universidade ser inserida nesse contexto de colaborar e receber colaboração. Como é que foi isso, professor? Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Acho que é mais uma oportunidade em que a universidade se coloca, né, de estabelecer acordos de cooperação internacionais, dando sequência a alguns já convênios, eu diria que, já existentes e consolidados com a União Soviética, a Rússia. E esse, em particular, tem um apelo especial que trata, assim, de trazer para a universidade a alta tecnologia de comunicação. particularmente no momento em que a universidade está criando o curso de engenharia e telecomunicações e também no contexto em que nós já temos algum conhecimento e estudo nesta área a partir de um grupo de pesquisadores do centro de tecnologia e do centro de ciências rurais. Esse protocolo de intenções que foi firmado ontem na presença da presidenta Dilma e do presidente Putin, exatamente pela presença desses dois mandatários, testemunhando, avalizando os acordos que lá foram firmados, denota a importância que foi dada a este evento em particular. Estávamos nós lá, na Universidade Federal de Santa Maria, como uma das únicas universidades brasileiras presentes, participando desse momento, assinando esse protocolo de intenções, que vai dar conta da instalação e manutenção de uma estação operativa de sinais de satélite para atender ao sistema GLONASS, que é um sistema semelhante ao GPS, que é com tecnologia americana, o GLONASS com tecnologia russa e o GALILEU, que é um outro sistema com tecnologia europeia, de posicionamento global em três dimensões, que evidentemente vem exatamente ao encontro daquilo que nós temos aqui nesse grupo de georreferenciamento, que trabalha no CCR, no Politécnico e no Centro de Tecnologia, trazendo a oportunidade de desenvolvimento de pesquisas, de atividades de formação de profissionais nessa área. A gente já fazia o assessoramento, já através do professor do CCR. O que ajuda isso? Como é que vai ser a participação de cada um nesse convênio? O que os russos entram? O que a universidade pode entrar nesse convênio? Os russos entram com equipamento, com antenas, com equipamento, com satélites, obviamente. Se não me engano, são 24 satélites que fazem esse monitoramento e lançamento de informações. As antenas captam, processam e auxiliam nesse processo de georreferenciamento, de localização, enfim, em qualquer área da superfície do planeta. Então, esse é um sistema de posicionamento global. A universidade entra com a área física e com os seus pesquisadores. A área física é uma área pequena, o equipamento é de tecnologia de ponta, e antenas que serão colocadas sobre o prédio onde essa estrutura, esse laboratório vai ser instalado. Ou já está sendo instalado, ou estaria sendo instalado. Então, oportunidade para pesquisa, sem dúvida nenhuma, para a formação de profissionais nesta área, para atividades de ensino, para atividades de pesquisa e para atividades de extensão, sem dúvida nenhuma. Obviamente que é bem ampla essa atuação dela. Mas se os cursos, mais ou menos, que podem ser beneficiados, que podem recorrer, e o que está a disposição para alguns cursos da universidade, essa estação, professor? Os cursos da área tecnológica, da área de engenharia, das áreas da engenharia, da área das ciências rurais. Mas, na verdade, quando se fala em georreferenciamento, essa ação, ela impacta sobre todas as áreas da universidade própria mesmo. Bom, abre um leque também internacional a coisa. Isso aí interessa o mundo inteiro, essa estação. Sem dúvida. Eu acho que, sobretudo, esse protocolo de intenções, associado às outras já ações existentes nesta área, abre uma perspectiva importante de acordos de cooperação com a Rússia. É uma das potências mundiais, que, evidentemente, volta os seus olhos para a América Latina, particularmente para o Brasil, e proporciona, evidentemente, uma série de outras oportunidades para que nós possamos interagir. Ontem, nesse protocolo de intenções, por exemplo, foi firmado um acordo de cooperação com o Instituto Butantan para a produção de vacinas. A universidade pode, em certo momento, interagir também nesta área da saúde, na área da tecnologia, na área das humanas. Há muitas frentes a serem ainda exploradas com os russos. Acho que nós temos potencialidade para isso, para ampliar aquilo que já existe, consolidar aquilo que está sendo proposto e abrir novas frentes. É verdade. Bom, estou sempre do leque para a universidade, né? Fazer um pequeno intervalo, na volta, vou falar alguma coisa sobre o vestibular. O professor da Corretora está aqui, né? Essa questão, o problema do vestibular. Estamos de volta aqui com essa edição meio que especial, né? Aproveitando o professor Paulo Bômer está aqui conosco. Nós estávamos falando da questão da estação de rastreamento. Professor, uma curiosidade também que chama a atenção, onde é que vai ser localizada essa estação, né? E quem é que vai coordenar a equipe que vai coordenar esse trabalho aqui pela universidade para representar a universidade nesse projeto? Já há um espaço definido na área do CCR e vai ser coordenado por um grupo de professores do CCR e do Centro de Tecnologia, que hoje são liderados pelo professor Eno Satkamp e pelo professor Nathanael Rodrigues Gomes, do Centro de Tecnologia. São os dois principais responsáveis pela condição desse projeto, a quem nós precisamos fazer uma referência especial. Pelo esforço empreendido, pelo trabalho desenvolvido e pela iniciativa. Os professores que há anos, bem, estão labutando nessa área, né, pessoal? Exatamente. Estão levando algumas glórias por aí. E quando é que os russos chegam aqui para serem recepcionados? Nós temos um trâmite agora que é a minuta do convênio, né? O trâmite que já está acontecendo da minuta do convênio. O que foi assinado é um protocolo de intenções. Vai passar pelo Conselho Universitário. Então, logo seja aprovado no Conselho Universitário o convênio, os termos do convênio. A missão russa deve vir para Santa Maria, para a assinatura dos termos, enfim, que estão postos aí para o efetivo funcionamento. Beleza. O professor também esteve em Brasília, tratando essa questão do vestibular. O professor, obviamente, é que houve um recurso em cima do vestibular, professor. Mas a gente fica perguntando até que ponto isso é válido, já que a universidade tem a sua autonomia, até que a ponto que uma decisão do judicial pode interferir na autonomia da universidade. E os procedimentos que a universidade agora, professor, para manter a decisão do certo? Na verdade, a nossa agenda em Brasília foi conduzida em uma situação anterior à decisão da Justiça Federal na sexta-feira. E a razão da nossa saída principal foi exatamente a assinatura desse protocolo de intenções. Aproveitamos a oportunidade para discutir outros assuntos de rotina, que envolvem orçamento e outras ações. A desvinculação do Colégio Agrícola do Federico Vestifarem, os ajustes finais, os encaminhamentos, enfim. A apresentação de alguns projetos na área da assistência estudantil, que são importantes, que o Ministério sabe exatamente quais os passos que nós estamos planejando para o futuro. E passamos, assim, muito rapidamente sobre a questão do vestibular, visto que essa é uma questão, nesse momento, com um caráter bastante técnico. Está a cargo da nossa Procuradoria Geral Federal, aqui da universidade, que agora está estabelecendo os contatos com a Procuradoria Geral Federal em Porto Alegre, em Brasília, para ver exatamente qual é, tecnicamente, o caminho mais adequado a prosseguir. Não pode se prever nada, então, por enquanto, senhor? Não, não podemos prever nada. Nós temos uma decisão, duas decisões da Justiça Federal já, sobre a primeira nós recorremos, sobre a segunda, que é de sexta-feira, nós ainda estamos avaliando qual é o melhor caminho a ser seguido. Mesmo assim, fica de sobrevisa. Olha, a Copervis e a Procuradoria de Graduação estão trabalhando com as duas possibilidades, a preparação, tanto no processo vestibular, porque nós temos o processo seletivo, o PS2 e o PS3, que obrigatoriamente têm que ser ofertados, e isso vai efetivamente acontecer, a possibilidade do vestibular ser mantida e a possibilidade da decisão que o CEP tomou ser resgatada. E isso, sobre tudo isso, nós estamos trabalhando, e a Copervis, evidentemente, está trabalhando com os dois cenários, ENEM, SISU e vestibular. Essa questão histórica, como o senhor falou, da desvinculação do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, o fato positivo que tem nesse cenário? O fato positivo principal que nós temos é a ampliação do número de... a possibilidade de ampliação do número de vagas. O Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, no modelo de estrutura pré-campos, como é classificado o Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, dobra o seu número de professores, dobra o seu número de técnicos administrativos, e, consequentemente, dobra o número de vagas disponíveis para os estudantes daquela região. Como nós sabemos, a região do noroeste do estado é uma região que se ressente de apoio do estado na região, seja na área de ensino, na área da saúde, na área de logística e transporte. E esta é mais uma movimentação da comunidade, decorre muito de uma movimentação da comunidade em relação à criação do Instituto Federal em Frederico Westphalen. Na verdade, é uma vitória isso, não é, professor? Para a região, sem dúvida nenhuma. Para a universidade, eu diria, sim, que não representa nenhuma vantagem, se formos olhar apenas para o nosso umbigo, como nós nos referimos. Não se constitui nenhuma vantagem. Se constitui uma vantagem para a comunidade, para a sociedade como um todo. Mas também não constitui desvantagem, né? Absolutamente, nenhuma desvantagem. Lado humano, professor. A universidade está ampliando a ciclovia, né? Que hoje começou aqui na universidade, a ciclovias, e hoje todo mundo sabe que é um meio econômico, barato e saudável, né? O seu projeto aqui está ampliando a ciclovias aqui na universidade? É, a ciclovias tiveram um início em 2012, né? Foi um início que foi importante, estratégico, né? E que precisamos dar continuidade. Hoje nós temos a ciclovia que liga a rótula ao arco. E nós precisamos ampliar, dar efetivamente essa continuidade do arco para todos os ramais dentro da universidade. Nesse primeiro momento está projetada uma via central, né? E com duas ramificações, né? Para o restaurante universitário, para a casa de estudante, e em direção ao CCSH e em direção à reitoria. Então, a via central, paralela à Avenida Roraima, e com essas ramificações, nesse primeiro momento. Lógico que com o passar do tempo, e na medida que tenhamos recursos, isso vai ser estendido para os principais espaços de deslocamento dentro da universidade. É, já dizem que a universidade é um centro de lazer nos fins de semana, quer dizer que isso aumenta cada vez mais, professor. Sem dúvida. A universidade está se constituindo, exatamente pela falta desses espaços de opções na área principal da cidade, num grande espaço de lazer, de congraçamento, enfim, cultural, porque o projeto também é agregar eventos culturais aos domingos, pelo menos uma vez por mês, aqui no Lago do Planetário, dando as condições necessárias para que as pessoas que venham para cá tenham acesso a todo tipo de informação. Paralelamente a isso, e muito discretamente, nós estamos atuando, não no sentido de intervenção daquilo que vem funcionando naturalmente, mas agregando melhores condições para que as pessoas que vêm, da comunidade que vêm ao campus, se sintam melhor envolvidas ou melhor abraçadas pela universidade. Então, colocando água quente para chimarrão, água potável para uso convencional. Banheiros. Banheiros, lixeiras. O interessante, né, Jair, o que é muito interessante é que, mesmo antes de se disponibilizar lixeiras, que ainda não estão colocadas em número suficiente, se a gente observa na segunda-feira pela manhã, o campus não registra nenhum estrago, digamos assim, no sentido de lixo esparramado ou qualquer outro dano ao patrimônio da universidade, porque a população está consciente da importância deste espaço e o cuida como se fosse seu, como de fato é. Isso é louvável. Por isso também o nosso cuidado no sentido de não fazer uma intervenção naquilo que vem funcionando. Estamos agregando gradualmente com melhores condições para que as pessoas se sintam melhor acolhidas aqui. colocação de bancos sob as árvores, em outros espaços, enfim, de tal forma que isso represente, que a universidade está atenta a essa movimentação toda que está ocorrendo e a cada final de semana ela vem crescendo. Tem toda uma movimentação do nosso serviço de vigilância, do nosso serviço de limpeza, que acompanha de perto, o suficiente para não interferir e para garantir também a segurança às pessoas que aqui estão. É, teve um... Queria churrasqueira, mas isso é perigoso, né, professor? Tem somente aqui que é meio inflamável, que é coisa. Mas é isso aí, pessoal. São bem-vindos à universidade. Cada vez mais, né, professor? A universidade está aberta a toda a comunidade. A comunidade da região, né? Porque tem gente que vem... Já vi pessoas de outras cidades que vêm em Santa Maria e passam o dia inteiro aqui, fazem piquenique aqui dentro. Até nós vamos no Tambo, lá, que é distante. Tinha gente lá, né? E aos fins de semana é bonito ver a universidade, professor. Muito bem. Parabéns pelo projeto aí de trazer, transformar essa universidade em um campo de lazer nos finais de semana, professor. A partir de sábado, de tarde, domingo, bastante tempo para cá. Na verdade, isso é uma coisa que vem acontecendo gradualmente, né? Foi espontâneo, né? Uma coisa bonita, né? E o que nós precisamos fazer é, como eu disse, não fazer intervenção no processo. Ir agregando melhores condições gradualmente para que as pessoas também não se sintam impactadas com as inovações. Mas hoje é possível você já dispor de uma água quente para o chimarrão, para o chá, até para o café. Isso. E água potável, banheiros, lixeiros. Vamos colocar bancos. Esses eventos culturais que acontecerão no Largo Planetário também estão projetados já para o mês de agosto. Quer dizer, acho que as coisas vão acontecendo naturalmente, acolhendo efetivamente a comunidade que busca esta área, que é um parque belíssimo, né? Com muitas condições para receber a população. Opa, tinha fotografia também. E tu espertinho, estou vendendo lanche agora também. Então, aproveita. Está aparecendo os caras. Professor, obrigado por ter vindo aqui para o nosso programa, né? Obviamente que é um prazer sempre receber aqui, trazer essas boas notícias, principalmente para a universidade e para toda a comunidade geral, ok? Acho que a universidade é uma grande fonte de geração de boas notícias. Ultimamente, o que a gente tem visto é que, aparentemente, a universidade foi reduzida a um evento, que é o evento vestibular. Nós temos, por exemplo, agora temos no final do mês de julho, três eventos aí que vão mobilizar tanto quanto o vestibular mobiliza. É o Encontro Nacional dos Grupos PET, que é um evento de repercussão nacional. Vem gente de todos os cantos do país, espera-se aproximadamente 2 mil pessoas por três dias, quatro dias aqui na universidade, que vão visitar Santa Maria, que vão conhecer Santa Maria, que vão trazer a sua solidariedade, o seu conhecimento, a sua cultura para Santa Maria. Eu acho isso espetacular. É por isso que digo, nós somos fonte de muitas boas notícias para nós ficarmos assim com tanta marcação em cima dessa questão do vestibular, que também, como disse já em outros momentos, é uma mudança que se faz necessária, principalmente porque vai trazer benefícios à sociedade como um todo. E quanto mais tempo nós demorarmos para trazer essa mudança, mais tarde as pessoas vão ter a oportunidade de se beneficiar com a mudança. De qualquer forma, como disse, respeitamos a decisão judicial, muito embora contestemos exatamente por interferir naquilo que é muito caro para a universidade, que é a questão da autonomia. É verdade. É verdade. A autonomia que é uma luta de muito tempo, senhor. Vamos ter que preservar ela. Exatamente. Agradecer a tua presença, o reitor, fazer um pequeno intervalo, mas assim que nós voltarmos, nós falamos aqui a respeito da ciclovia. Pois bem, tem matéria especial sobre isso. Vamos ver daqui a pouco, ok? Intervalo e já voltamos. Isso aí, estamos de volta, né? Você utiliza a bicicleta como meio de transporte para a vida até a universidade? Se a sua resposta for sim, a notícia seguir deve agradar muito, porque a UFSM está construindo uma ciclovia dentro do campus. O projeto foi elaborado em abril deste ano e as obras começaram no dia 30 de junho. A ciclovia será construída paralela à Avenida Roraima. Na primeira fase, será do arco da UFSM até a reitoria, com ramificações para integrar prédios como a Biblioteca Central e o Restaurante Universitário. Todas as interseções com ruas e faixas de segurança serão sinalizadas. A pista será de concreto e terá 2,5 metros de largura, e servirá tanto para ciclistas como para pedestres. O trecho da primeira fase será de 1 quilômetro, e a previsão é que a obra se conclua até o final deste ano. Se lançou esse projeto da ciclovia, que não é exatamente uma ciclovia, ela é uma pista multiuso, que tem a intenção de convidar, desde pedestres, ciclistas, o uso de skate, patins, para utilizar tanto nesse transado, nessa movimentação, nesse transporte não motorizado, assim como nas atividades de final de semana, da pessoa que vem para o campus dar uma corrida, vem fazer um exercício, proporcionando visuais. Por isso que quando a gente vai na ciclovia, a gente percebe esse trajeto sinuoso, percebe que ela é afastada dos carros, ela não é afastada do escapamento dos carros, como a gente diz, dando mais conforto. Ainda está prevista também uma segunda etapa da obra, que está em fase de elaboração. Ela prevê a ampliação do trajeto e também a disponibilização de bicicletas para a comunidade universitária se locomover dentro do campus. E a ideia deste projeto é alongar ele ao ponto que nós teremos bicicletários, onde vai se poder alugar bicicletas, ele se ramificar pelo campus, podendo acessar, vamos dizer, não na totalidade, mas grande parte dos prédios, facilitando esses trajetos e facilitando essas movimentações. E agora vamos conhecer quais as oportunidades que a universidade oferece à comunidade. Bom dia! O pré-vestibular Popular Alternativa encerra suas inscrições hoje, para o segundo semestre de 2014. Serão aceitas inscrições de alunos que estão no terceiro ano do ensino médio e que também já concluíram. Os interessados devem preencher o formulário socioeconômico que se encontra no prédio de apoio da universidade. Serão disponibilizadas 40 vagas. Os interessados devem ligar no 3220 8366 ou acessar o site ufsm.br barra alternativa. A universidade vai realizar o evento Descubra UFSM nos dias 21 e 23 de agosto. As escolas interessadas em participar podem se inscrever até o dia 15 de agosto pelo e-mail falecom.copervis.ufsm.br O Colégio Politécnico abre vagas para ingresso, reingresso e transferência de curso técnico nos dias 21 e 22 de julho. O edital completo com o número de vagas, opções e critérios e mais informações você encontra no site politécnico.ufsm.br ou pelo telefone 3220 8059. Laís Batiste para o Jornal da UFSM. Obrigado, Laís. E hoje ficamos por aqui, né? Lembrando que você pode assistir também pelo site ufsm.br barra tvcampos. E como gostamos de lembrar, você pode enviar sugestões e ideias de matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. Voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 e às 9h da noite. Obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri